Tem Harmonizers aí? E aí Harmonizers de plantão e fãs de música pop no geral, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e esse aqui é o canal Unboxing Pop E hoje a gente tá aqui pra fazer um review faixa a faixa do novo álbum Terceiro álbum das meninas do Fifth Harmony Primeiro álbum na formação de apenas quatro meninas Lauren, Dinah, Ellie, Normani Sei que muita gente tava ansiosa aí pra ouvir o meu review faixa a faixa Então chegou a hora, vamos comentar sem demora as dez faixas do álbum E depois a gente fala dele como um todo, ok? Vamos lá Faixa número um, Down Bom, já fiz review dele aqui, né? É o primeiro single do álbum e todos nós Harmonizers ou não, acredito eu Que concordamos que é meio que uma Work From Home 2.0 Com alguns elementos mais modernos, um upgrade aí no instrumental Mas que usa basicamente a mesma fórmula, talvez fosse uma forma de, olha Estamos aqui, somos as mesmas e tal, mesmo sem a quinta integrante Pro público talvez não sentir uma grande diferença Pode ser que tenha sido isso, não é uma música ruim, chata, nem nada disso Mas pra um primeiro single esperávamos algo mais impactante Faixa número dois, He Like That Bom, parece que esse é o segundo single do álbum É uma das faixas mais pop do álbum Ela tem uma leve vibe reggae, praia, sol E tem um sample, a faixa tem um sample maravilhoso de Pumps and the Bump Do MC Hammer Que era uma faixa que já exaltava as curvas de uma mulher e tal E aqui as meninas cantam sobre esses caras que gostam de mulheres assim e tal Que tem uma coisa meio bad boy Mas que elas não resistem, de alguma forma, né Não só elas Enquanto a faixa do MC Hammer tinha uma vibe funky, hip hop, divertida Essa tem uma vibe mais light, sexy Com uma guitarrinha de fundo que acompanha a música toda Eu achei a melodia do refrão um pouco monótona, um pouco enjoativa Mas os versos e o pré-refrão são maravilhosos A música como um todo é muito boa Número três, SAUCED UP Até o momento é a faixa mais urban do álbum Principalmente nos versos O instrumental em momentos me lembrou de cara o clássico do R&B Me and You, da Cassie E eu sinto um contraste aqui entre os versos e o refrão A gente tem versos com mais atitude, mais swag Enquanto o refrão é bem mais pop e melódico E pros meus ouvidos eu acho que esse refrão funcionaria melhor Com as quatro cantando juntas Acho que ficaria mais impactante, mais forte Ou então que o refrão não fosse tão melódico assim Tivesse tanta atitude quanto nos versos Uma coisa ou outra Mas no geral é um urban bem nostálgico Uma sonoridade que me agrada bastante Número quatro, Make You Mad Bom gente, aqui eu sinto meio que Assim como em Down, eu sinto meio que uma repetição de fórmula Sabe? Diante da produção dessa música Pra mim é algo que caberia facilmente no 727 Inclusive como bonus track, talvez Eu senti falta de vida nos vocais também aqui Principalmente no refrão Fica tudo num tom mais grave na voz das meninas Então fica um pouco monótono O ritmo dá até uma acelerada depois Mais pro final Depois do bridge Com os ad libs e tal Dá um upgrade na faixa Aquela injeçãozinha de adrenalina Mas não o suficiente pra que seja uma das minhas favoritas do álbum Faixa número cinco The Liver Aí sim Brasil Uma das minhas favoritas do álbum Sem dúvida Puro R&B Uma faixa que caberia facilmente num álbum da Mariah Carey E acredito que até as meninas devem dizer isso em algum momento Certeza Tudo nessa faixa soa bastante vivo Contagiante Existe uma atitude a mais nos vocais Um instrumental forte E uma letra poderosa Sobre mostrar que elas mandam muito bem na hora H Não deixam ninguém na mão Porque elas são, ó A faixa foi feita em parceria Tanto produção quanto composição Em parceria com o Taylor Parks Que fez com as meninas também Boss Que eu acho maravilhosa Então vamos torcer para que ele trabalhe mais vezes com elas no futuro Por mim podia vir um álbum inteiro com esse cara Uma curiosidade assim Em alguns momentos eu imagino a Nicole Scherzinger cantando essa música Mas talvez seja porque a voz da Ellie é muito parecida com a dela Vocês não acham? Faixa número seis Lonely Nights Temos aqui um R&B com toques leves de reggae e música latina Os versos não me empolgaram tanto assim Mas quando a Dinah entra no pré-refrão com aquela força Com aquela atitude É como se tivessem dado um Viagra para a música Outra história Literalmente Depois desse pré-refrão mais agressivo A gente tem o contraste com o refrão que é um pouco mais doce Tem uma pegada mais irônica assim na voz delas Que combina tudo a ver com a letra E o breakzinho depois do refrão Tem uma vibe que me lembra muito as produções do álbum The Heat Da Toni Braxton Muito deliciosa A letra é meio que um aviso para o boy Olha, se você pisar na bola Você vai ter uma noite bem solitária E vai ser difícil me conquistar de volta A faixa 7 Don't Say You Love Me Bom, é uma faixa, gente Vamos lá Que pra mim tinha Tudo Um grande potencial Pra ser um dos grandes destaques do álbum Mas Pros meus ouvidos rola uma indecisão ali De se é baladinha acústica Ou se é tropical Fica essa coisa Essa mudança de vibes Que pra intensidade vocal De sentimento Que existe na letra dessa música Eu preferia que fosse uma coisa ou outra Principalmente que fosse Acústica Total Tirou um pouco a magia da música Pra mim, sabe? Na vibe dela como um todo Eu diria que é a Gonna Get Better Desse álbum Mais uma vez aqui A música ganha uma força maior No final Com os vocais E com os adlibs Agora a letra é linda O trabalho vocal das meninas É extraordinário nessa faixa Isso porque elas não estavam muito bem No dia que elas gravaram essa música Principalmente a Daina Que tava muito doente Mesmo quando ela gravou E disse que até meio que ajudou A voz dela A ficar mais É... Rouca E... Profunda Pra essa música Mas tem mesmo assim Um sentimento a mais Na performance vocal das meninas Nessa faixa Pra mim Me faz querer que a faixa Fosse mais intimista Acho que soaria melhor Pra performance vocal delas A mensagem da música Como um todo Mas é puramente Uma questão de gosto meu De como Meu coraçãozinho Meu ouvido Se identificou com a música Faixa número 8 Angel Eu já comentei por aqui Né? No reaction do vídeo É uma grande surpresa Pra mim Uma faixa que Nas primeiras vezes Que eu ouvi Causou uma certa estranheza Mas quando isso acontece Estranheza Não é não gostar Eu sei que vai crescer Muito pra mim E foi o caso É uma faixa dark Talvez a mais dark Da carreira delas Urban Com um instrumental Poderoso Inusitado Forte Eu particularmente Gostaria que o álbum Fosse todo pra esse lado Até mesmo nos singles Mostra uma postura Diferente pra elas Uma maturidade Que eu considero Necessária Pra imagem delas Gente O pré-refrão O primeiro pré-refrão Na voz da Lauren Ela canta com uma Identidade vocal Tão forte Uma coisa assim Que Eu fico louco Quando eu ouço Esse pré-refrão Na voz dela Não sei vocês Me contem aí Mas gente Um dos melhores momentos Do álbum É esse pré-refrão Na voz da Lauren E o verso Que a Ellie canta Também Tem muita atitude Eu acho muito bacana Pra mim É o melhor verso Da Ellie Em qualquer álbum Do Fifth Harmony A produção E a composição São assinadas Pelo Skrillex E o Paul Bear Que estão de parabéns Que eles conseguiram pegar Muito da sonoridade atual Que bombou nos últimos anos Com uma injeção Dark Urban Que funcionou muito bem Pra imagem das meninas Então ó Meninas Esse é o caminho Número 9 Mas Temos aqui uma baladinha Mid-tempo Pop Nostálgica Finalzinho de anos 2000 É essa vibe que eu sinto Com essa música Aparentemente aqui Todas estão cantando juntas No refrão Mas Existe uma diferença Entre cantar junto E harmonizar Eu acho que elas ainda Poderiam investir mais nisso Acho que poderia ser mais forte Mais bem harmonizado As combinações vocais Apesar que esse é um refrão simples Não dá pra fazer muita coisa Então até entendo Essa faixa daria um bom single Se elas quiserem optar por uma baladinha Uma coisa mais fofinha Radiofônica Que elas nunca fizeram até hoje Né? Um single assim Eu acho que o instrumental dessa música Um detalhe Coisa de né De ouvido Poderia ser um pouco mais clean Tem alguns efeitinhos ali Que não combinam tanto Com a vibe da música pra mim Aí eu fui ver Quem produziu a música Dream Lab Que são os mesmos produtores De Make You Mad Que também não é Das minhas favoritas do álbum Então Meio que me faz pensar Que eu não seja Tão fã do estilo deles De produção Mas aqui são detalhezinhos mesmo Uns efeitinhos assim Que podiam ó Vazar Encerrando o álbum Faixa 10 Bridges Bom Quando as meninas disseram Que Bridges é uma música especial Elas não estavam mentindo Desde o instrumental Que apesar de bem pop Traz uma vibe leve Uma sensação de liberdade Algo que facilmente A Natasha Berenfield cantaria Até a letra Que mostra as meninas Pela primeira vez Falando de assuntos do mundo Social Político Preconceito Aqui as meninas Prezam pela construção De pontes Que unam as pessoas Ao invés de paredes Que as separem É uma mensagem Muito bonita Cantada de uma forma Muito boa Muito libertadora E aqui sim Eu preciso destacar O trabalho vocal Das meninas Excelente Até mesmo nos versos Elas harmonizam Algumas vezes Até mesmo Apenas entre duas Ou três vozes E a faixa Cresce Cresce Até explodir Num show de vocais Lá pro último refrão Apesar de Bridges Destuar sonoramente Totalmente Ente 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 Do álbum Como um todo É um dos maiores Destaques do CD Bom gente Esse foi meu review Faixa a faixa De Fifth Harmony Terceiro álbum Das meninas Do Fifth Harmony Vamos comentar Num geral O que eu achei Desse álbum Vamos lá Vocês viram Que eu tive Pontos altos Pontos baixos E tal Talvez eu ache Que finalmente Elas estão Conseguindo Se encontrar Mas ainda não tem 100% Da liberdade Pra isso Tem momentos aqui Que a gente sente Uma autenticidade Muito maior E esses momentos São nas faixas Mais voltadas Pro urban hip hop Principalmente A faixa Angel Eu sinto que as meninas Se encontram ali Naquela faixa Soa muito autêntico Dá pra perceber A vida a mais Que elas trazem Nos locais Na atitude E a própria postura Delas no clipe É totalmente diferente Do que elas vêm trazendo Mas elas ainda Mas elas ainda tem Um appealing pop Muito grande Que com certeza A gravadora Necessita Que elas lancem Singles mais comerciais Uma mudança Não se faz De uma hora pra outra Eu espero Que elas continuem Juntas Pra que esse som Esse encontro De identidade sonora Continue crescendo Cada vez mais Então assim Pra mim Ainda não é Um álbum impecável Ainda acho Que elas podem Muito mais Ainda acho Que juntas Elas podem Fazer um trabalho Vocal Excelente Mas já foi Deram passos Incríveis aqui Em termos de personalidade Mas porém Tem aquela coisa Dos altos e baixos Algumas faixas Eu acho que Existe uma identidade Vocal maravilhosa Força Harmonia Em outras faixas Eu sinto exatamente O oposto Eu sinto uma falta De vida nos vocais Uma falta De entrosamento A gente tem Grandes destaques Nesse álbum Que pra mim São facilmente Angel Deliver E Bridges E outros momentos Que são muito bons Mas que Pro meu gosto Eu mudaria uma coisinha Ou outra Pra trazer mais identidade Ou às vezes Mais um clima Mais intimista Pra algumas faixas E temos alguns momentos Em que eu sinto que Não sei se por culpa Delas mesmo Ou de gravadora Acredito que seja A segunda opção Que elas meio que Se repetem Em relação ao último álbum O 727 Num geral É um álbum bom Muito bom Não é nada Extraordinário Mas como eu disse Tem três momentos ali Que pra mim Foram extraordinários E eu gostei bastante Gostei Com certeza Mais um álbum Que eu vou ter Aqui na minha prateleira Porque é um álbum Que eu vou gostar de ouvir Que eu vou gostar de voltar A ouvir com o tempo E tal Então podem esperar Unboxing logo logo aqui E agora chegou a vez De vocês aí Comentarem o que vocês acharam Do álbum Fifth Harmony O que vocês acharam Do meu review Acho que conversando De igual pra igual Na paz A gente se dá bem aqui Não precisamos de shade Não precisamos ser tóxicos Agressivos com ninguém Opiniões estão aí Para serem dadas E respeitadas Desde que tenham Argumentos Coerência E acima de tudo Respeito Acho que eu já disse isso Né? Sempre digo Bom, então estou esperando Os comentários de vocês Se vocês gostaram Do meu review Dê o joinha de vocês aí Que é muito importante Para o nosso canal E se você é novo por aqui E curte reviews Nesse formato Faixa a faixa Além de reviews De singles De vídeos E unboxing de CDs Se inscreve Fica aqui com a gente Tem outros quadros também Sobre música pop No geral e tal Vocês vão gostar bastante Prometo Aproveita Clica no sininho Que fica do lado Do botão de se inscrever Você vai ser atualizado Notificado aí Pelo YouTube Dos vídeos que eu postar Não se esqueçam também De Ouvir legalmente O álbum das meninas Comprem o álbum Façam o streaming do álbum Se vocês gostam tanto Das meninas É importante Que vocês contribuam Para que elas continuem Fazendo música Sem grandes problemas Ok? Então Então é isso Muitíssimo obrigado Por terem assistido Mil beijos para vocês E até o próximo vídeo Fui!